Bom pessoal, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona a parada do ermitão do berrante, do chifre, o ermitão do berrante, para que vocês vejam para que serve ele, até porque eu mesmo me enganei, eu me enganei num aspecto. Eu falei para vocês diversas vezes que o ermitão do berrante, ele faz com que os soldados de um lado do assentamento vão para o outro lado, eu não sei se era assim no Kingdom New Lands, e nesse Kingdom Two Crowns isso mudou, honestamente eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que é que o ermitão do berrante faz. Então eu poderia instalar ele naquela muralha mais à frente, ou nessa muralha aqui, nesse portão melhor dizendo, eu poderia instalar no portão mais à frente, no portão limite externo, ou nesse segundo portão aqui interno. Eu vou instalar aqui para vocês verem, assim que o berrante ficar instalado, vocês vão ver como é que ele funciona. Ah, e um detalhe para vocês, diferente dos outros ermitãos que você constrói, por exemplo, o ermitão do estábulo na fazenda, o ermitão da cervejaria numa torre, ou o ermitão da cervejaria numa torre de arqueiros, Esse ermitão do berrante, ele vai sempre ser construído no portão. E quando você toca o berrante, todos os soldados vão ficar atrás do berrante. Você pode fazer isso até para proteger alguns soldados, se você está sentindo que vai cair o muro, certo? Eu fiz ali porque eu achei que era outra coisa, eu achei que eu ia chamar os guerreiros todos que estavam lá do outro lado, no outro limite do meu assentamento, eu achei que eu ia chamá-los todos, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu acabei recuando os meus arqueiros, acabei recuando todos eles, tá vendo? E eles acabaram voltando para trás desse mirante, desculpa, do berrante. Agora, qual que é o detalhe? Diferente dos outros ermitãos, como eu falei, que as construções desses ermitãos é feita em torres ou na fazenda, e elas são indestrutíveis, se você, por exemplo, se você construir uma cervejaria, vamos supor, você construiu a sua cervejaria, e aí teve um ataque e os monstrinhos levaram o seu cervejeiro. Não tem problema, você vai continuar usando a cervejaria numa boa porque você já fez a construção dele, certo? A construção dele está feita e nenhum ataque vai derrubar essas construções. A mesma coisa com as torres de arqueiros. Quando você levanta uma torre de arqueiro, ela não vai ser destruída nunca mais por ataques de monstrinhos, nunca mais. Então, qualquer construção como essa do alquimista, como a cervejaria, elas não vão cair, não vão cair. Agora, o berrante que fica em cima do portão na muralha, seja algum portão interno ou os portões externos do limite do seu assentamento, se o portão cair, o berrante vai cair junto e você vai ter que construir o berrante de novo, beleza? Então, fiquem atentos com isso aí. É isso que eu queria mostrar por enquanto, o ermitão do berrante para vocês, para quem ele serve. Vocês podem usar de uma estratégia de defesa com esse ermitão do berrante. E também para convocar, por exemplo, vamos supor que vocês mandaram os seus construtores limpar algumas árvores da floresta e eles estão lá longe e a noite está caindo, certo? Ou seus arqueiros estão caçando lá dentro da floresta e estão bem distantes. Vamos supor que os seus arqueiros estão lá dentro da floresta caçando e tal e a noite está caindo. E você quer todo mundo dentro do assentamento rápido porque a noite está caindo. Se você for esperar que eles comecem a correr de volta, você vai acabar perdendo vários construtores, arqueiros, etc. Por algum motivo, tá? Eles estão lá longe e aí eles estão voltando correndo porque a noite está caindo, mas os monstrinhos são mais rápidos e acabam pegando todo mundo. E aí você vai ter que contratar todo mundo de novo, vai ter que comprar a ferramenta tudo de novo, etc, etc, etc. Então você não quer passar por isso? Toca o berrante que todo mundo vai correr para o berrante. Entendeu? Então é uma boa estratégia para vocês. Vídeo um pouquinho mais curto, só para falar um pouquinho desse ermitão do berrante. E volto nos próximos vídeos com um pouco mais de tutorial. Já estou chegando no fim. Estou chegando no fim da DLC e continuo recomendando. O jogo é excelente e a DLC também, beleza? Pessoal, um abração para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.